Salve, salve, rapaziadinha! Beleza com vocês? Tranquilidade aí na quebrada? Ó, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar, hein? Olha isso, alguém já viu falar? Yamaha Mobilet Motorzinho, 75 cilindradas Dois tempos, cinco marchas Gostosão aqui de Bramila Roja, ó Cezão de homem Ó lá, quem chegou aí, ó O Batista O Medor Ó o Batista aí, ó E aí, Nandão? Só de boa, mano? Boa, boa Bom dia pra você, mano, Domingão Domingão, que Domingão é esse? Aí, ó, rapaziada, então resumindo Essa é a máquina, ó Você nem tinha visto ainda, né, Nandão? Nem deu tempo do Nandão ver, eu já saí desmontando Por que que eu desmontei? Por mais que você pegue um projeto andando Não é pegar e andar Não dá Então eu tenho aqui pra dizer uma dica pra vocês Deixa eu só acender nessa luz Então tá aí, ó Esse motor, ele infelizmente, ó Tem uma pequena folga na biela Pouquíssima, mas vai durar um pouco ainda E eu pensei em preparar esse motor Cabeçotezinho original Ó 75 cilindradas, tal Ó lá Peraí, rapaziada O Nandão tá perguntando se ele tá devendo Vixe, Nandão, agora você se complicou Então, rapaziada, resumindo, ó O projetinho veio da hora Vou até colocar de capa aí pra vocês verem Como que ela era Né E vocês veem o projetinho que isso aqui vai se transformar Hoje, Domingão Eu tenho a oficina cheia aqui Inclusive, eu vendi o tipão E peguei esse brinquedo aqui Depois eu falo mais sobre ele Vai ter um vídeo só dele, né Nandão? Demorou, né? Gostou do astrão, Nandão? Gostei, mano Astrinha, mano Diferente, ó lá Elegância Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje vai ser assim, ó Pequenininho, curtinho Só pra deixar vocês aí na curiosidade Mas fica aí a dica, rapaziada Presta atenção nisso daqui, ó Yamaha Mobilete 50 cilindradas É muito interessante, mano Gostei demais desse desenho aí Desse modelinho de mobilete Outra carenagem, infelizmente, cortaram Mas a gente vai tentar fazer o melhor possível aí Pra recuperar E deixar no padrão Mas o top é que é o seguinte, ó Já veio com freiozinho a disco Já veio com a cor certa A cor da RD A da RD, não Da DTzinha 180, 200, né? Então tá aí, ó Mobiletezinha Padrãozinho top, mano Só que é o seguinte, ó Lembra que eu falei que não é só pegar e andar? Olha como que o motor tava preso Isso aqui é plástico, cara O motor tava preso por isso Então a gente ia andar O motor fazia isso aqui, ó Descia As duas chapinhas Ela simplesmente virava pra baixo E o motor descia E a corrente danava em cair Mas olha os acabamentos Que caquinha, ó Tá vendo? Aquele motor Ele tem um suporte atrás Em cima Outro suporte atrás Em baixo E outro suporte em cima Na frente Então São esses três pontos De fixação Esse da frente Né? Esse aqui de trás E de cima E esse outro aqui de baixo Só que é o seguinte O motor só tá preso Por isso aqui Isso aqui não é o suficiente Precisa ter um Algum suporte aqui na frente Isso eu vou ter que fazer Externo E travar embaixo Do quadro Vou ter que meio que Fazer um suporte Puxar um suporte daqui De algum lugar Puxar ele pra cima Aqui, ó Porque se não Sem chance Não vai rolar Então eu preciso Fazer um suporte fixo Que nem aqui Fizeram gambiarra Então Eu vou ter que corrigir Isso aqui, rapaziada Vai ser complicado Vai, mas eu tô Disposto a resolver E ficar com um projetinho Da hora Afinal de contas Ela tem numeração Tem nota de leilão Tem tudo Então Por que não ficar, né? E é isso aí Então esse é o vídeo De hoje, rapaziada Um vídeo curtinho Só pra mostrar pra vocês Que a oficina Tá uma bagunça Aqui um monte de amontoado De coisa Um monte de peça Ali também Esse motorzinho Que eu tô montando Ele provavelmente Vai vir pra essa V7 Aqui, ó Eu tô vendo aí Que muita gente Curtiu o banco dela Ó lá, ó Ah Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa também Se você gostou Mas não vai falar Deixa o like também Então todo mundo Deixa o like Pra ninguém saber Quem gosta Quem não gosta Fechou? Não é não, Nadão? Tem amortecedor aí ou não? Tem Aqui, dois amortecedor Aqui é na hora, rapaz Ó lá Especialmente para Ser usado Como amortecedor Manda tchau Tchau, galera Um beijo Um beijo pra vocês, gente Tchau Vou lavar meu carro